Joga mais uma papai, chama Tu não quer com nós, não tem miseria Ai, ha, 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 vem É proque, proque nela, no contato em reserva Chama meu salinho, Wesley Cd Alô, maestro do Paredão, tamo junto, Anderson do Paredão Lopes Rifa, alô Ale, alô Arthur, tamo junto, papai Vem Por Isaacson Tu não quer com nós, não tem miseria Tem no meu contato em reserva, mulher Você não tem ideia Comer a sentadinha dela, baby Se é uma cindelera Mas eu prefiro o corpinho É proque, proque nela No contato em reserva É proque, proque nela No contato em reserva É proque, proque Chama É proque, proque, proque Arrasca Tcham Proque, proque nela No contato em reserva É proque, proque Nela No contatinho dela Chama meu salinho Ah Tcham Vai pra tocar no Paredão Alô, Jackson Santana Tamo junto, meu papai Chama Tcham 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 Tchau.